Tô de foguetão da NASA, BM importada Pode chamar pro rolê que hoje vai dar bom Chama a rapaziada aqui da quebrada Pra comemorar a vitória de um faveladão É que eu já sofri, não sofro hoje Graças a Deus eu tô longe de perreco e distante da humilhação E as que não queria hoje chora Porque o mundão da volta tá correndo atrás do pai, tá morrendo na mão Mas tô nem aí pra sua lorota, segurava minha vitória E hoje quer colar com nós, bye bye não vai dar não Bye bye não vai dar não De foguetão, dois escape, nós invade De BM ou de Tiger, vão pneu pra lua então Nós acelera pra quem quis nossa derrota Pra comemorar a vitória, acende mais um balão De foguetão, dois escape, nós invade De BM ou de Tiger, vão pneu pra lua então Nós acelera pra quem quis nossa derrota Pra comemorar a vitória, acende mais um balão Não sei se vou de foguete ou cometa Na BM branco ou na Tiger preta Morena linda empinando a rabeta Poucos conquistei muito desejo Na base do funk fiz essa letra Sempre cantando com muito amor No sonho eu joguei na ponta da caneta E agora olha como que eu tô Tô de foguetão da NASA, BM importada Pode chamar pro rolê que hoje vai dar bom Chama a rapaziada aqui da quebrada Pra comemorar a vitória de um faveladão É que eu já sofri, não sofro hoje Graças a Deus eu tô longe de perreco E distante da humilhação E as que não queria hoje chora Porque o mundão da volta tá correndo Atrás do pai tá morrendo na mão Mas tô nem aí pra sua lorota Segurava minha vitória E hoje quer colar com nós Bye bye, não vai dar não De foguetão, dois escape, nós invade De BM ou de Tiger, com pneu pra lua então Nós acelera pros que quis nossa derrota Pra comemorar a vitória, acende mais um balão DJ Mortão De foguetão, dois escape, nós invade De BM ou de Tiger, com pneu pra lua então Nós acelera pra quem quis nossa derrota Pra comemorar a vitória, acende mais um balão DJ Mortão Não vaitxarei Não vai Ah, 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 ah